Música Tua presença é como o vento que vem Não posso ver, mas posso sentir Vai além dos pensamentos, vai além dos sentimentos Hoje não vivo sem você Tua misericórdia bateu em minha porta e entrou Me fez tão feliz Nada me faz tão bem Do que está perto de Ti Nada me faz tão bem, Senhor Nada me faz tão bem Do que está perto de Ti Nada me faz tão bem, Senhor Tua presença é como o vento que vem Não posso ver, mas posso sentir Vai além dos pensamentos, vai além dos sentimentos Hoje não vivo sem você Tua misericórdia bateu em minha porta e entrou Me fez tão feliz Nada me faz tão bem Do que está perto de Ti Nada me faz tão bem, Senhor Nada me faz tão bem Do que está perto de Ti Nada me faz tão bem, Senhor 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 Não é Amém Amém Obrigado.